Esse orçamento não tem muito jeito, ele é a cara do governo Bolsonaro. Qual que nasce torto, morre torto. Então é claro que é um orçamento muito ruim, depende da cara do governo Bolsonaro. Primeiro, o cenário macroeconômico é que faz de conta, né? O governo coloca aí um crescimento para o homem que vem de 2,1%, que nós sabemos que não vai acontecer, porque a previsão é em torno de 0,51%. Então é uma tentativa de inflar o orçamento e depois vai sair fazendo corte, com certeza, nas áreas sociais. Agora, além disso, o governo também não garante nenhum reajuste do salário mínimo. Como é que pode um orçamento, na situação que o Brasil está, não ampliar o valor do salário mínimo? Aliás, ele conseguiu ficar R$ 2,00 abaixo, inclusive, do reajuste da inflação. Então é necessário que se mexa nesse texto, que se coloque um reajuste que garanta ao trabalhador brasileiro um aumento real do salário mínimo, como era feito no governo Lula, no governo Dilma, e que agora, infelizmente, é só arrocho em cima dos trabalhadores. O esforço em manter uma verba da educação maior nas universidades é louvado. Conta, evidentemente, com o nosso apoio e teve muito reforço da bancada do Partido dos Trabalhadores. Mas é bom lembrar que o governo continua trabalhando no teto de gasto. Como ele não procurou mudar isso, nós vamos ter um custeio de apenas 1,6 bi de teto de gasto. Isso é muito pouco. Significa que o governo não vai fazer investimentos reais nas áreas sociais. Em contraposição a isso, garante 16,5 bi emendas do relator. Para quem serão essas emendas, hoje saiu uma matéria que apenas 290 deputados receberam dinheiro do orçamento paralelo. O restante, não. Isso é para a base do governo e campanha eleitoral. Isso, vou te contar, isso é inadmissível. Então, nós tínhamos que importar esse orçamento paralelo, porque ele é discriminatório. Ele não permite que 16,5 bilhões, por exemplo, sejam políticas públicas a serem adotadas e sim o tomar lá da carta. Para quem sabe, no ano que vem, o governo queira votar de novo a PEC 32. Aquela PEC que faz com que a privatização da prestação do serviço público seja interesse do governo. Então, ele vai manter no cabreço vários deputados em âmbito eleitoral. Além disso, servidores públicos estão sem aumento, 1 milhão de servidores públicos há 5 anos. E o governo quer dar reajuste a 45 mil policiais. Então, veja bem, esse orçamento do governo Bolsonaro tem a cara do governo e não a cara que o Brasil precisa. O orçamento teria que levar em consideração a fome que o povo brasileiro passa, a geração de emprego e renda com programas que fossem, de fato, destinados a isso. E não de corte de direitos dos trabalhadores e do serviço público. Então, por isso, eu julgo que o orçamento, por mais que o relator tenha feito esforço, que nós fizemos de esforço, ele é um orçamento que mantém a ruindade do governo Bolsonaro. E por isso, no ano que vem, nós não vamos ter melhoria do nosso povo no que depende de um novo orçamento. Queria dizer também aos companheiros em relação ao fundo eleitoral que conseguem uma redução real do que estava proposto e isso é salutar também o que foi aprovado agora. Eu sei que o Partido Novo tem os seus empresários, que financia os seus campanhas. São milhões que vão para cada deputado novo para que eles possam fazer as suas campanhas através da iniciativa privada. Não são assim a maioria dos deputados. Então, o fundo eleitoral é um fundo que se justifica. O valor dele foi diminuído e isso no orçamento também foi um esforço que foi feito e que é preciso ser relatado. Mas, no ponto geral, quero dizer isso. O orçamento continua tendo a cara do governo Bolsonaro. E se tem a cara do governo Bolsonaro, não é bom para o povo e não é bom para o Brasil. Nós vamos seguir, claro, a orientação do Partido dos Trabalhadores, mas sempre fazendo a denúncia. Diz que é preciso ter um orçamento que seja a cara do povo e não do governo genocídio de Bolsonaro.